Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Meu abraço, gratidão a vocês catequistas. Esta é a semana da vocação dos catequistas. E o primeiro ensino catequético que nós recebemos é a beleza da criação. As estrelas, as montanhas, os rios, as flores nos catequizam. Nos falam da sabedoria, da bondade, da beleza, da providência de Deus Criador. De Deus Providência. Olha, irmãos e irmãs, a criação é o primeiro livro da Bíblia. Portanto, o primeiro ensino catequético. Vamos cuidar bem da natureza, encontrar Deus em todas as coisas. A natureza é esse primeiro sacramento que nos liga a criatura com o Criador. Primeira catequese que nos leva ao Criador. E outra grande e indispensável catequese é exatamente a dos nossos catequistas. Viva os catequistas! E a família é a primeira catequista. E no namoro, no noivado, no casamento, na gravidez, no nascimento dos filhos, nas festas de aniversário, na convivência familiar, tudo serve para a gente transmitir Deus. São excelentes meios de catequese. Pais e mães queridos, vocês são os primeiros catequistas. Senão, nós vamos fracassar. Podem e devem falar de Deus na beleza do pôr do sol, na celebração da festa do casamento, na morte de alguém, numa experiência de sofrimento, na celebração do batismo, da crisma, da primeira Eucaristia, numa ordenação sacerdotal, nos enterros. Quanta oportunidade a gente tem para falar de Deus e para catequizar em casa. Primeira sala, primeiro grupo de catequese, é a igreja doméstica, é a nossa casa. E vamos falar também de Deus na mesa, no aconselhamento com as pessoas, no atendimento de alguém. Por que não falar de Deus? Também é catequese. A família é uma catequista extraordinária, mas também é a comunidade onde a gente mora. A paróquia é uma grande catequista, com sua liturgia, os cantos, as pastorais, os movimentos, a missão evangelizadora. E os grupos bíblicos de reflexão? Que catequese extraordinária! As nossas comunidades missionárias são catequistas. E catequistas por excelência. Porque esses pequenos grupos têm um poder catequético muito personalizado. Até os avisos na igreja podem servir de catequese se forem vendados. E as homilias? Ah, momento bonito de catequese. A própria liturgia é uma grande catequese. E é assim que, então, nós vamos tendo essas experiências fortes e agradecer aos catequistas. Porque uma paróquia viva, entusiasmada, missionária, oferece uma catequese permanente e impar. E quero pedir para os sacerdotes, vamos apoiar nossos catequistas. Quero convidar aos homens, homens, pais, moços, vamos ser catequistas. Olha, isso é uma revolução na catequese. Quando o casal da catequese, quando o homem é catequético. 99% de nossas catequistas são as mulheres e temos homens tão bons, tão corretos, tão cheios de Deus, tão sábios, que seriam ótimos catequistas. Viva a catequese e fique com Deus.